A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, concedeu bônus para as residências e pequenos negócios que consumiram menos no ano passado. O hábito de apagar as luzes entrou na rotina desta dona de casa, que recebeu abatimento na tarifa deste mês. A minha conta de luz este mês já lavei mais barata, porque eu estou economizando mais no meu zoneléctrico doméstico em casa. Como a máquina de lavar, como TV, ventilador. Então diminui muito. E chuveiro, chuveiro que consome muito. O desconto vai constar na conta de luz deste mês dos consumidores que conseguiram reduzir o consumo de energia nos últimos quatro meses do ano passado. O bônus vale para residências e pequenos negócios que economizaram energia de 10 a 20% entre setembro e dezembro de 2021 em relação ao consumo médio do mesmo período de 2020. O desconto é de 50 centavos por cada quilowatt economizado. Se o valor superar o da própria fatura, o saldo será jogado para as contas seguintes. Para ter direito à conta reduzida, o consumidor não precisa fazer nenhum cadastro. Basta conferir na fatura referente ao mês de dezembro, como explicou o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. O bônus será informado na conta de luz referente ao mês de dezembro de 2021 e creditado como um abatimento no valor a pagar na conta de luz subsequente.